Oi aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais. Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não sai daí, envia a tua sugestão de pauta para a saúde mais arroba tve.com.br. A gente vai conversar com Michele Ferreira sobre o aleitamento materno. Michele Ferreira, enfermeira especialista em neonatologia, mestre em avaliação e produção de tecnologia para o SUS pelo Hospital Conceição e pós-graduada em saúde pública com ênfase em saúde da família. Também é consultora materno-infantil, em especial sobre a amamentação. Agosto é o mês dourado. A gente vai falar sobre aleitamento materno, que em 2024 tem como campanha Reduzindo a Lacuna, apoio à amamentação para todos. É uma iniciativa global criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que procura incentivar e apoiar a amamentação para o desenvolvimento infantil. Michele, bem-vinda. Vamos falar bem, então, geral, para a gente começar a conversa. Qual é a importância da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê? Primeiro, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito honrada com o convite, Pathy, e participar do programa Saúde Mais agora, na Semana Mundial do Aleitamento Materno. E essa campanha deste ano, agora de 2024, que é para a gente reduzir lacunas, para a gente incentivar o aleitamento para todas. Então, isso é muito importante. A gente está aqui conversando sobre esse tema hoje. E qual é a importância da amamentação? A amamentação, ela tem benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, tanto a curto prazo, ali naquele primeiro momento, quanto para a vida toda. Então, a mãe que amamenta, ela tem menos riscos de câncer de útero e ovário e mamas. Tem a questão também da imunidade do bebê, que vai ser, que nesse primeiro momento vai ser todo através do aleitamento materno, que ele vai adquirindo a sua imunidade. Então, a questão também da diabetes para o bebê, de sobrepeso, de obesidade infantil. É uma questão, então, de saúde. Inclusive, a gente sabe hoje, tem muitas pesquisas científicas mostrando os benefícios, inclusive postural, inclusive também da estrutura, do desenvolvimento da estrutura óssea, da face, da postura, do melhor sono, inclusive. Então, os ganhos são para a vida inteira. Então, a gente tem que incentivar a amamentação, tem que apoiar, tem que passar informações atualizadas e com qualidade para as famílias. Sim. Michelle, o que aconteceu com a amamentação aqui na, vamos colocar assim, na vida contemporânea? Em algum momento, ela esteve um pouco mais colocada de lado? Fora de moda, digamos assim? Porque tem se falado com muito mais intensidade nos últimos tempos. Então, qual é a história da amamentação nos últimos tempos? Muito boa pergunta para a gente poder retomar essa história. Então, se a gente for pensar lá nos anos 80, a gente teve um boom da indústria alimentícia, que tem marketing, que tem dinheiro, que foi muito incentivado, principalmente no início dessa década, que a gente tinha as fórmulas lácteas melhores que o leite materno. Então, inclusive, os profissionais de saúde eram bombardeados por esse marketing, e daí tinha, inclusive, davam amostras grátis dessas fórmulas lácteas. E a amamentação, ela exige, né? Exige um aprendizado, exige um apoio de profissionais de saúde, um apoio da família, da sociedade, de políticas públicas. Então, exige um apoio da sociedade, né? Para a questão da amamentação. Aquele tempo para a mãe poder amamentar, também aquela conexão, que realmente é algo muito forte, mãe e bebê, né? Conexão para a vida inteira, né? Então, a gente teve esse momento aí na história em que a gente teve um incentivo e isso continua, a gente continua aí tendo, né? Que enfrentar esse marketing, agora digital também, né? Que desincentiva o aleitamento materno, que desincentiva esse empenho que as famílias têm que ter para conseguir amamentar. Mas, em algum momento, foi retomada essa campanha, essa reconexão, né? Porque, na verdade, o leite materno, já apresentado, ele é o mais completo, adequado, grátis. Sustentável. Sustentável, exatamente. Bom, vamos falar do colostro, que é o primeiro momento aí da alimentação, assim, qual é a importância. Então, a gente tem, né, hoje campanhas aí, então, todos os anos, a gente tem aí a primeira semana de agosto, né? O agosto dourado, uma semana mundial do aleitamento materno, porque a gente vê a necessidade, né? E teve políticas, inclusive, né? Tem a NBK, que também proíbe os profissionais de saúde de fazer propaganda, de fórmulas e tudo que substitui aí o aleitamento, né? Porque a gente precisa, né? De ter, de retomar, né? A importância da amamentação. E falando do colostro, né? Que é o nome que se dá esse primeiro leite, essa primeira descida aí de leite da mãe, o que que a gente tem no colostro? A gente diz que é uma vacina, né? Que é natural, né? Porque ali é rico em anticorpos. Então, o que que a natureza, ela é muito sábio, né? Então, o bebê nasce sem ainda seus anticorpos, né? Então, a mãe começa a produzir um leite que ele é adequado pra essa fase do bebê, que é rico em anticorpos. Daí, conforme vai passando os dias, a natureza, né? Já sabe que o bebê tem que pegar peso, precisa de mais gordura, né? Então, ele vai mudando, a gente vai vendo, inclusive, a coloração do leite vai mudando, né? Vai ficando diferente. Então, porque o leite, ele é adequado pra fase do desenvolvimento ali do bebê. Então, e isso que a gente também, aproveitando o gancho, cada mãe tem o leite específico para o seu bebê, né? Então, a mãe amamenta o seu bebê, não pode nem amamentar a mãe, um bebê de outra mãe, a não ser por doação do banco de leite, né? Mas, então, é muito interessante da gente acompanhar isso. E falando também da questão desse primeiro momento, a gente fala muito, né? Do parto humanizado, né? De todo o preparo que a mãe tem que ter ali pra se preparar pra chegada do bebê. E nessa chegada do bebê, a gente tem ali a atenção humanizada também ao nascimento e à amamentação. Porque quando o bebê nasce, ele vai pro contato pele a pele ali com a mãe e esse primeira hora de vida, que é a primeira hora ouro ali de vida do bebê, é o momento em que vai ter mais ocitocina, né? Que a mãe vai produzir mais ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio que vai ajudar a ejetar o leite, né? Que ajuda também ali na contração uterina pra evitar sangramento. Então, esse momento já tem a descida do leite. Muitas mães que dizem, ah, na sala de parto o bebê já saiu mamando. Porque já tinha ali a descida do colostro e se a mãe se sentir em condições e o bebê fizer a procura pelo peito, ele já pode mamar na primeira hora de vida. E ali já começa a descida do leite. Então, a primeira hora de vida do bebê, esse contato pele a pele é essencial também pra contribuir com a amamentação, né? Mas, Michelle, eu também quero fazer uma provocação aqui porque pode não ser muito fácil pra todas as mães. Nem todas as mães vão conseguir essa facilidade, essa conexão tão imediata, né? Já vi relatos de... Eu não tenho filhos, né? Não tive a sorte de ter filhos, mas eu já vi relatos assim, ah, eu achei que a amamentação fosse mais fácil que fosse, quase com uma conexão mágica. E muitas vezes não é assim. E essas mulheres se sentem um pouco mais tristes, um pouco diminuídas. De que forma a gente pode dizer pra elas que também é comum não conseguir tão logo. Então, tem um processo que muitas mães precisam passar, né? Isso. E é isso que... Pathy, é isso que a gente tenta, né? Falar bastante sobre a amamentação, fazer campanhas, porque realmente é um desafio, né? As mães que não vão ter problema nenhum, que, ai, nunca tive dor, nunca tive fissura, nunca tive problema nenhum, já saiu uma... Vão ser muito poucas, né? Porque a maioria elas apresentam alguma dificuldade, né? Então, quando a gente se prepara ali pra chegada do bebê, ainda na gestação, a gente não pode esquecer de procurar informações sobre a amamentação, sobre o que que eu posso ter de dificuldades, como eu posso resolver, porque a amamentação é um aprendizado em serviço, que eu digo, né? Porque é um aprendizado ali do momento, né? A cada mamada, a mãe vai aprendendo como eu pego o bebê, como eu coloco pra mamar, como que o bebê faz a melhor pega, né? Como que não dói. Então, a cada mamada eu vou aprendendo, eu e o meu bebê. Porque o bebê, ele tem, claro, o reflexo de sucção, já entra o útero, né? A gente faz as ecografias e vê o bebê sugando a mão, tomando líquido amniótico, né? Mas é diferente quando ele nasce, que ele tem que fazer a sucção, toda uma extração ali de leite do seio, é um trabalho, uma musculatura diferente, que ele não tá acostumado. E ele tem que fazer esse aprendizado. Então, é preciso a gente ter essas informações já na gestação e saber onde procurar auxílio quando tiver dificuldade, né? Porque a gente tem, tem os bancos de leite, tem as unidades de saúde, tem a própria maternidade que a mãe ganha o bebê e tem nós, consultoras de amamentação aí, que podemos contribuir inclusive indo a domicílio. Então, tem recursos, né? E amplos, né? A gente precisa que as mães tenham acesso. Claro. Bom, a recomendação ainda segue a mesma. Primeiro, seis meses do bebê exclusivamente leite materno é a orientação geral, é isso? Sim. Então, pela, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Ministério de Saúde, é preconizado que seja a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebê. A partir dos seis meses é necessário, então, começar com a introdução alimentar, mas ainda mantém o aleitamento materno. Até os dois anos, né? O aleitamento materno, mas claro que aí vai ter que ter outros alimentos, né? Daí, pelo Ministério, né? Se preconiza até os dois anos ali complementar, né? Mas a gente também sabe que não é prejudicial se continuar amamentando até quando a mãe se sentir bem, tudo, e o bebê, né? Mas o preconizado é até os dois anos. Então tá, a gente vai fazer agora um intervalo curtinho e logo a gente volta com Saúde Mais. Saúde Mais, tá de volta e a gente continua o papo sobre o Augusto Dourado, do mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno com a enfermeira neonatal Michele Ferreira. Michele, evidentemente, a alimentação da mãe vai interferir na qualidade do leite. Como é que a gente equaliza essa questão, né? Pathy, isso também é um mito. É mesmo? Então vamos lá desmistificar. Porque, por mais que a gente pense, né? Vai afetar na qualidade do leite, enfim. Mas e as mães, né? Que não tiveram um acompanhamento, que não tiveram uma nutrição adequada, elas vão ter leite, né? Então, é como eu digo, né? A natureza, ela é muito sábia. Pro bebê nunca vai faltar, né? Os seus nutrientes necessários. Então, a alimentação, claro, né? Que a gente influencia, né? Toda a qualidade da saúde da mãe influencia, já que a gente deve se cuidar, né? A nutrição para ter uma condição ali para o desenvolvimento saudável do bebê desde a gestação. Mas a alimentação, referindo, assim, as pessoas científicas que não tem nenhuma interferência no sentido de poder dar cólica no bebê ou não, isso não tem nenhuma relação, né? Mas, claro, que se tiver uma boa qualidade de probióticos, de todo um acompanhamento aí da alimentação da mãe, potencializa com certeza, né? Mas mesmo as mães que não tiveram esse cuidado com a alimentação, que não foi permitido, né? É possível, elas vão ter leite e elas vão conseguir amamentar o seu bebê. Tá bem. Como é que funcionam os bancos de leite? O banco de leite, ele funciona da seguinte forma. As mães que têm o desejo de doar, elas podem entrar em contato com o banco de leite, fazer um cadastro e serem doadoras de leite humano, né? E lá no banco de leite vai ser pasteurizado, então ele vai ser preparado para ser doado aos bebês. Principalmente os bebês que estão internados, né? E o quanto isso é muito importante, porque a gente sabe da qualidade imunológica do leite, né? De ser o melhor alimento, é um alimento vivo. Um alimento que tem probióticos, prebióticos, que vão ajudar também no sistema digestivo ali do bebê. Vai reduzir riscos de infecção, né? Nos bebês internados. Então, é maravilhoso se as mães se sentem em condições e têm essa possibilidade de doar. E a gente tem bancos de leite aqui, né? Na nossa capital e no interior e que precisam muito dessa doação. Sim. Bom, mas mulheres, todos nós somos diferentes. Mas existe isso, assim, vou te perguntar de forma bem geral. Mãe que tem mais leite, mãe que tem menos e aí por isso pode doar? Ou uma mãe também recorrer a um banco de leite para o seu filho, se ela não conseguir ter muito leite, assim, durante algum período? Isso é recomendado, não tem problema nenhum, ela pode se sentir à vontade. Como isso seria, assim, eu acho que o mundo ideal, né? A gente poder recorrer aos bancos de leite, assim, para todos os bebês que as mães ou não podem amamentar ou estão com alguma dificuldade. Mas a gente tem pouca doação e a gente preconiza, então, os que estão internados, né? Por todos os benefícios do aleitamento materno para esse público. Mas as mães, elas... O que que acontece? O seio, ele não faz a reserva de leite, ele vai produzindo conforme o consumo. Então, se a mãe extrai o leite, né, para fazer a doação, quando ela for dar para o seu bebê, amamentar o seu bebê, ela vai ter leite. Porque essa extração de leite ou o bebê sugando o seio é o estímulo que o corpo precisa para começar a produzir os hormônios e ter a produção de leite adequada. Então, elas podem doar, né? Mas existe, né? Agora fez-me lembrar que existe uma questão da hiperlactação, que não é muito comentada, né? Que as mães até referem para mim, assim, a gente não acha muito até conteúdo sobre a hiperlactação e que... Assusta que as mães que têm um excesso de produção da prolactina, que é o hormônio que produz o leite e que elas têm muito leite, né? Que fica... Então, tem para o consumo do seu bebê e poderiam também doar se assim desejarem. E essa hiperlactação, às vezes, as mães se preocupam também porque é muito leite. Às vezes, o bebê tem que melhorar a posição ali do bebê para não correr o risco de engasgo. Então, também é um desafio da amamentação. Como é que a gente pode proteger essa mãe que está amamentando? Em questão do seu horário de trabalho ou até na vida social, né? Muitas vezes, a gente vê alguns relatos de que algumas mães passam por algum constrangimento, por estarem amamentando em público. Enfim, como é que a gente pode, nesse momento aí, a mãe se sentir mais à vontade para ter esse horário? Enfim, é uma criança que está sendo alimentada, né? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre esse tema, né? De forma... Com a sociedade, né? Porque eu acho que é os outros que têm que se conscientizar da importância de incentivar, de apoiar essa mãe, né? E ajudar ali naquele momento. Porque o seio é uma glândula mamária, serve para amamentar. O bebê tem o melhor alimento do mundo para a criança. Nenhuma indústria conseguiu produzir um alimento com a riqueza biológica desse alimento, que é o leite materno. Então, eu acho um absurdo, assim, até a mamãe ficar constrangida de amamentar em público, né? Então, o problema não é... O que a gente tem que fazer é proteger essa mãe no sentido de a gente incentivar, né? De a gente ver o quanto ela está ali se dedicando para dar esse alimento para o bebê, né? E eu acredito também que a gente precisa de políticas públicas que protejam essa mãe porque ela precisa voltar ao trabalho. Hoje a gente tem aí algumas empresas que são empresas cidadãs, né? Que têm os seis meses de licença maternidade, mas a maioria são quatro meses. E o que é preconizado é amamentar exclusivo até os seis meses. Então, a gente precisa ampliar para todas a licença maternidade de seis meses. Precisa rever essa licença paternidade também de cinco dias, né? Que o pai está ali ajudando a mãe nesse processo, a criança participando desse processo. E cinco dias é muito pouco, né? Então, ampliar também a licença paternidade. Ter empresas que incentivem, que tenham espaços para as mães poderem extrair o leite no momento do trabalho, né? Reservar ali uma geladeira, um espaço que ela possa conservar para levar para casa. Ter escolas que incentivem a amamentação, então que a mãe possa levar o leite à escola, oferecer para o bebê, né? Saber como armazenar, como aquecer para oferecer ali para a criança. Michelle, eu vi um relato nas redes sociais que o bebê estava começando a fazer os dentinhos, né? Aí a mãe fez uns picolézinhos de leite materno. Achei querido isso, mas congelar o leite, depois o leite assim dessa forma, pode ter alguma perda aí na qualidade, na vitamina? Não. E isso é uma recomendada, assim, porque o bebê quando começa a nascer ali, os dentinhos dão muita coceira, né? Dá um, e aí eles fazem um picolé com leite materno, né? Ele vai ali, porque a gente também não pode incentivar o doce, né? E coisas e outros alimentos, né? Então a gente faz com leite materno o nosso picolézinho ali e dá para a criança para ajudar nessa necessidade ali que tem, né? Da coceirinha e dá uma anestesiada ali. E o leite materno, ele pode ser congelado. Então até a gente tem protocolos, né? Do banco de leite do Ministério de Saúde aí que nos recomenda que ele pode ficar até o mês congelado, né? Então ele pode depois ser aquecido em banho-maria, a gente não utiliza micro-ondas, porque a gente daí não sabe, né? Pelo micro-ondas quais as propriedades pode perder ali naquele aquecimento. Então, mas é muito fácil também de tirar ali alguns minutinhos, ele já descongela, a gente já aquece. E oferece para o bebê. Tá. E, bom, a mãe que tem uma fissura no seio, algumas dores, então ela pode continuar amamentando, isso gera algum problema, como lidar? A mãe que tem fissuras, ela, pouca situação vai ser contraindicado a amamentar, né? Então a amamentação, ela é sempre priorizada, né? São poucas situações que são contraindicadas ou ali que aparecem alguma dificuldade que realmente não tem solução. Mas pela fissura, pela lesão, o que acontece? É dor, né? Sente muita dor. Então a gente tem hoje, e já faz algum tempo, né? Alguns têm laser terapia, que é eficaz, que é ótimo. No primeiro, na primeira sessão de laser terapia, a gente já vê resultado ali na lesão, ajuda, estimula a cicatrização, faz uma analgesia. Então a gente tem recursos para resolver logo a lesão. E é o que que, dependendo da gente mudar, às vezes a forma como o bebê pega o seio, posição do bebê para pegar o seio, a gente já pode aliviar um pouco essa dor e ser suportável amamentar com a lesão. O que que a gente, se está sangrando, pode ser que saia lá nas fezes do bebê o sangue. Daí a mãe pensa, não, não é nada com o bebê, é do leite, ele que saiu na hora que ele sugou, mas não contraindica. Certo. Bom, algumas mães também dizem que o seio fica, o leite fica empedrado, eu não sei se é esse o termo, mas no senso comum é. Então como é que lida com essa situação? Isso. O empedrado é quando a mama fica muito cheia, né? Muito, o que a gente fala também, engurgitada, né? Que pesada, dói também. E essa situação, ela também é comum, porque ali pelo terceiro dia de vida do bebê, a gente tem aquilo que a gente também conhece como a pojadura, que é a descida do leite. E a fábrica está a todo vapor, né? E o bebê ainda está prendendo a mamar, então ele ainda não tem o consumo de todo aquele leite que está sendo produzido e ele fica ali nos ductos, né? Então pode ocorrer o empedramento, né? Então o que a gente faz? A gente vai ter que acompanhar, porque se ficar ali empedrado, pesado, não tem como fazer uma boa pega, vai lesionar, né? Porque a gente não consegue fazer a pega adequada do bebê. Pode desenvolver uma mastite, né? Então tem que entrar, às vezes, até com medicamentos, né? Então a gente faz a prevenção, evita, né? Então a gente orienta a massagem no seio, né? Orienta a não colocar água quente no seio, ir para o banho, deixar a água cair lá na mama, que isso estimula a produção de leite e acaba desenvolvendo, né? Esse engurgitamento. Então tem alguns cuidados ali, colocar o bebê para mamar com mais frequência, para conseguir também diminuir esse excesso de leite que fica ali. Michel, mais individualizado, né? Para além desse, até os seis meses exclusivo, até os dois anos é recomendado. Como é que se dá esse desmame, né? Porque muitas vezes a criança mesmo desmama naturalmente. Muitas vezes a mãe também tem o direito de querer também, né? A partir de um determinado momento, quando já está tudo bem, a criança está com dentinho, está comendo direitinho, né? Enfim, como é que se dá? Quais são os relatos mais comuns? Pois é, quando a gente pensa na amamentação e todos esses desafios que a gente está abordando, né? E o empenho que tem que ter da mãe, da família, do pai ali junto, né? De todo o empenho que a gente tem que ter para estabelecer essa amamentação, a gente também tem que pensar nesse desmame, né? Porque o desmame, ele não pode ser de uma forma abrupta, né? Ou agora simplesmente não vou oferecer mais a partir de hoje e tal. Não, porque tem um vínculo muito forte ali, né? Entre a mãe e o bebê. E essa parte do vínculo, ela não pode ser quebrada dessa forma, assim, também. Então, a mãe que deseja o desmame, ela tem que programar esse desmame. Tem que ser de uma forma programada. Então, a gente vai trabalhar com o desmame de uma forma mais natural e desmamando aos poucos, né? E não nesse processo, assim, às vezes, bota um curativo, diz que a mama está machucada, bota a pimenta. Então, tirar um pouco isso, assim, porque isso é uma forma não respeitosa até, né? Com o bebê ali, então, e com a mãe também, porque não é... Eu amamentei também, passei por essa experiência e não é uma coisa fácil para a mãe, né? Às vezes, a gente também fica triste, né? Por desmamar, mas sabe da importância também de que precisa, né? Às vezes, precisa fazer esse desmame, mas é uma coisa que mexe muito emocionalmente com a mãe e com o bebê. Tá certo. Bom, gente, a gente vai ter que ficar por aqui, tá? Muito obrigada, Michelle Ferreira, pela tua presença e pelos teus esclarecimentos sobre a amamentação. Saúde mais, mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência. Fica por aqui, a gente cuida e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.